Olá, está começando agora mais uma edição do Alessia em Dia com as principais informações do Parlamento Catarinense. Os deputados aprovaram em plenário a criação do Abril da Tulipa Vermelha, mês que deverá ser dedicado à conscientização sobre a doença de Parkinson. Essa doença neurológica, crônica e progressiva atinge o sistema nervoso central, comprometendo os movimentos. Quanto maior a faixa etária, maior a incidência da doença. Entre os objetivos do projeto aprovado no Parlamento estão estimular profissionais a contribuírem com o aumento da qualidade de vida das pessoas com Parkinson e promover maior divulgação dos sintomas da doença, para melhorar o diagnóstico precoce. A matéria segue agora para a sanção do governador do Estado para ser transformada em lei. Em Santa Catarina, muitas entidades trabalham com essa temática, dentre as quais a entidade Viva Parkinson de Blumenau, e que se alastrou para toda Santa Catarina e em outras unidades, fazem um trabalho brilhante, um trabalho importante, colocando tônica e acentuando a importância da reflexão e a conscientização em favor de políticas públicas em prol dessa causa. Então, a consagração desse mês com a Tulipa Vermelha, que é uma referência internacional, coloca Santa Catarina com evidência nesse debate que é tão salutar e importante para toda a sociedade. Os parlamentares membros da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram mais três projetos de lei elaborados pelo Integra, comitê idealizado pelo Parlamento catarinense ainda no ano de 2023, para propor ações voltadas à segurança e à promoção da cultura de paz e cidadania no ambiente escolar. Os projetos são subscritos pela mesa diretora da Assembleia Legislativa e fazem parte de um pacote de dez matérias que tratam do reforço das unidades escolares em aspectos como estrutura, recursos humanos, protocolos e normas. Na CCJ, a aprovação dos três projetos aconteceu por unanimidade, seguindo o parecer da relatora, deputada Ana Campagnolo. Uma das propostas aprovadas busca disciplinar o controle individualizado de acesso nas escolas públicas e privadas do Estado. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina vai sediar no dia 17 de abril o Encontro do Sistema Brasileiro de Inteligência da Região Sul. O evento, que terá como pauta os ataques em escolas no contexto do extremismo violento, será promovido pela Agência Brasileira de Inteligência, em parceria com o Núcleo de Informação e Segurança Institucional da Assembleia Legislativa. A superintendente da ABIN, em Santa Catarina, esteve no Parlamento para divulgar a iniciativa. O nosso objetivo é trazer para a sociedade um local, um espaço, que a gente consiga debater o tema dos ataques em escolas, que vai contar com a presença de forças de segurança, o que já se tem feito sobre essa temática, e também sobre pesquisadores, para eles nos ajudarem a entender como funciona esse fenômeno. Esse evento vai ser aberto para toda a sociedade, com esse intuito, que a gente aprenda e tenta evitar que mais ataques aconteçam nas escolas. A Assembleia Legislativa, através de todos os seus pares, não tem medido esforços com o objetivo de construirmos projetos que vão ao encontro desta temática, levarmos segurança para as escolas de Santa Catarina. E este momento, este encontro que está sendo realizado pela ABIN, aqui no Parlamento, ele nos traz mais subsídios, mas, acima de tudo, esta participação de pessoas que vêm de outros estados, também trazendo alguns experimentos que já aconteceram, só vem a reforçar tudo aquilo que está sendo planejado aqui no Parlamento catarinense para entregarmos a Santa Catarina. O quadro desafiador da saúde em Santa Catarina, agravado especialmente pela epidemia de dengue, dominou os debates na reunião realizada pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Os parlamentares aprovaram por unanimidade o requerimento de autoria do presidente da comissão, o deputado Nildi Sareta, que solicitou a presença da secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, para apresentar um panorama do setor no Estado. O foco deverá ser a situação das filas para a realização de cirurgias eletivas e os números recentes dos casos de covid e dengue em Santa Catarina. A gente sabe que a saúde sempre precisa de mais melhorias, mais ações. Nós vivemos nos momentos difíceis, a maioria dos hospitais com ampla lotação, emergências também, as pessoas às vezes esperando além de um tempo razoável. Então, todas essas questões nos preocupam. A presença da secretaria, através da secretária e da equipe do governo, ela é importante para a gente ver também quais são as ações que podemos fazer para ajudar. A Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência promoveu um evento voltado à capacitação de entidades do terceiro setor para a captação de recursos. O ciclo de palestras, que é promovido pelo Tribunal de Contas do Estado, com o apoio da Escola do Legislativo, busca orientar as organizações da sociedade civil, em especial as que trabalham com pessoas com deficiência, a se organizarem na busca de recursos junto ao poder público e à iniciativa privada. As palestras tratam de temas como acesso aos recursos de fundos municipais, regras de prestação de contas, gestão financeira e experiências de sucesso. Muitas vezes a gente pensa em um milhão, dois, três, quatro, cinco. Essas entidades com 50 mil fazem muita coisa acontecer. Então, é um braço estendido, mais uma vez, do Parlamento catarinense para essas entidades. A gente espera que eles saiam turbinados, em bom sentido, daqui, para procurar as pessoas certas e fazer os seus processos, os seus projetos, com base naquilo que o governo tem de aberto, de entidades tem de aberto, de bancos internacionais tem de aberto, mas, acima de tudo, na lei, na lei, na lei de incentivo a essas entidades. A Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial para marcar os 30 anos de fundação da Associação dos Bombeiros Voluntários do Estado de Santa Catarina. O plenário do Parlamento recebeu integrantes das corporações filiadas à entidade, que atuam em 52 municípios do Estado. A realização da cerimônia foi uma iniciativa do deputado Matheus Calorim. Quem que é bombeiro voluntário? Nós temos de tudo. Vou usar o exemplo lá de Joinville. Você tem advogadas, você tem donas de casa, você tem mecânicos, você tem artistas circenses, você tem CEOs de grandes instituições. O prefeito da cidade é voluntário há 20 anos. Então, lá dentro, todo mundo bota o uniforme e é sim senhor, não senhor, respeitando a hierarquia dos chefes. E é muito lindo de ver que essas pessoas tiram o tempo livre que tem, que poderiam estar em casa, fazendo qualquer coisa, mas elas estão lá à disposição para atender a comunidade. Nós somos hoje 32 unidades, no Estado de Santa Catarina, representa um atendimento a 52 municípios e são 5.087 voluntários que atendem o cidadão catarinense. A empatia é o que move o ser humano. E aquele olhar para o próximo vê a necessidade dele, tanto um ser humano como, por exemplo, patrimônio das pessoas, combate a incêndio, ou até resgate de animais. E isso é feito voluntariamente. Desses 5.087 pessoas que eu citei, 90% tiram parte do seu tempo para atender a população. Ou seja, 90%, 4.500 pessoas espalhadas pelo Estado fazem esse trabalho de forma gratuita. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima.